Voltamos com o Cidadania em Debate aqui pela FURB TV. No programa de hoje estamos falando sobre complexo penitenciário na região, possivelmente em Blumenau. Para falar deste assunto, o nosso convidado de hoje é o professor de direito Rodrigo Novelli. Os governos ao longo dos anos investiram um pouco na educação e por conta disso estão precisando se virar aí com mais presídios. Temos um problema na educação? Eu acho que o problema não é só na educação, não é só no sistema carcerário. O Brasil como um todo, seja na parte da saúde, da educação, da sistema penal, o Brasil como um todo foi muito mal administrado e agora precisamos correr atrás para tentar suprir essas necessidades básicas da população. No bloco anterior, Rodrigo, a gente estava falando da condição do preso no presídio regional de Blumenau. Nós temos condições de fazer assim, quando eu falava em radiografia, nós temos condições de mais ou menos mapear quem são esses presos que estão hoje no presídio regional, grau de escolaridade, trabalho, não trabalho, se é muito jovem. Dá para fazer uma radiografia? Olha, o crime que nós tratamos antes é um fenômeno social, isso é constatado e infelizmente ele não tem uma classe social ou uma idade aproximada da pessoa que pode cometer crime. E aqui no presídio regional de Blumenau, nós temos uma infinidade, uma gama de pessoas que praticam crimes e do diversos crimes. A esmagadora maioria, perto de 70%, pratica crime ou foi condenado a estar preso por crimes atrelados ao consumo de drogas ou envolvendo a droga. Seja um crime patrimonial para conseguir comprar a substância entorpecente, seja aquela pessoa que foi presa vendendo essa substância. Então, o problema geral é a invertude da droga. Ah, e envolve muitos jovens? Também, a grande maioria jovens, mas isso nós não podemos taxar, somente jovens ocupam aquele local. Eu já tive oportunidade de defender clientes com perto de 70 anos. Envolvido com questão? Envolvido com drogas, inclusive. E as mulheres? Qual é o número de mulheres presas no presídio regional e quais as condições delas no presídio? Nós temos uma ala no presídio regional de Blumenau específica para as mulheres. Duas alas, na verdade. Essas duas alas abrigam em torno, um pouco abaixo de 100 mulheres. Então, de um universo quase de mil, 100 mulheres, 10% ocupam aquele estabelecimento. Não é tão comum a mulher ser a pessoa condenada pelo crime, ou a pessoa que praticou o crime. Mas, infelizmente, hoje em dia isso é crescente. Quando se fala em construir um novo sistema carcerário, e esse sistema carcerário vai englobar presídio de penitenciária, isso a gente pode imaginar para quanto tempo? Dois, três anos? Dá para desenhar mais ou menos isso? Essa é uma briga da OAB também. Porque, a partir do momento que o governador falou, vamos construir uma nova unidade em Blumenau, vamos abandonar, vamos acabar com o presídio regional de Blumenau na governadora Jorge Lacerda, que tem que acabar, aquilo lá não pode subsistir. Vamos construir um outro? Ótimo. Agora, a nossa briga é, em quanto tempo? Em quanto tempo ainda a população de Blumenau vai ser obrigada a conviver com aquela unidade prisional, defasada e sem estrutura, aguardando um novo sistema? A partir do momento que eles fecharem a compra do terreno e fizerem a terraplanagem, segundo os dados, aproximadamente em um ano, seis meses, em virtude da construção pré-moldada, que agora é o padrão em Santa Catarina, pode ser que nós tenhamos aí um novo complexo penitenciário, já é construído, pelo menos parte dele. Os moradores, dali das proximidades do presídio regional de Blumenau, eles têm razão em se sentir inseguros? Olha, ao redor de todo estabelecimento penal, obrigatoriamente eu tenho uma crescente segurança naquele local, para evitar fugas ou evitar qualquer possibilidade de resgate. Então, na região, no estabelecimento penal, é mais difícil a ocorrência de certos crimes. Só que, o presídio regional de Blumenau, como ele está hoje, ele traz uma insegurança para a sociedade. Há plantões de servidores públicos que lá trabalham, que trabalham em cinco agentes para cuidar de aproximadamente mil presos. Então, isso traz uma insegurança, não só para os moradores daquela região, mas sim com a população de Blumenau toda. Quer dizer, significa que montar um sistema carcerário vai ser preciso, como você inclusive já falou no bloco anterior, trabalhar muito com essa questão da segurança. Exatamente. Aumentar o número de efetivo. Sim, o efetivo tanto fora, extra-muro, como o efetivo intra-muros também. Porque os agentes que lá trabalham têm que ter também uma qualidade e uma possibilidade de trabalhar com essas pessoas que estão presas. Rodrigo, a lei diz que o sistema penitenciário tem que cumprir determinadas condições ali. Nós temos, e que não cumpre, obviamente, quando você disse que tem que ter celas individuais e que a gente sabe que não tem, você até lembra que em alguma cela chega a ter 30? Aproximadamente, pode ter até 30, ou às vezes mais, dependendo da localidade, mais presos por cela. E num espaço de... Não 6 metros quadrados, um pouco maior, mas não tem 6 metros privativos, que seria pela lei. Poderia até, poderíamos ter uma burla-lei, não, uma cela com duas, três pessoas. Só que aí, individualmente, teria que ter no mínimo 6 metros quadrados pela lei. E isso, infelizmente, não é cumprido. Que vai causar um outro problema, né? Porque se esse preso está num espaço extremamente restrito e sem condições mínimas de higiene, ele, obviamente, vai adoecer. Vai, vamos ter problema de saúde, né? E que pode resultar em saúde pública, né? Exatamente. E esse preso, obrigatoriamente, terá que ser atendido pelo Estado. Porque, eventualmente, se um preso vir a óbito dentro de uma unidade prisional, a responsabilidade é do Estado. Então, o Estado tem que prestar esse auxílio completo para essa pessoa. E se, eventualmente, ele tiver que sair de lá em face dessas questões de higiene, vai ser atendido no hospital público, retirando aí uma vaga de uma pessoa na sociedade. No senso comum, no discurso do santo dia a dia, as pessoas acham que os presos não têm que ter regalia, né? Mas não é regalia, são condições de qualquer ser humano de sobrevivência, né? Exatamente. Inclusive, é questão do trabalho. O preso que está recluso, ele tem, ele quer trabalhar, ele tem intenção de trabalhar. O problema é que não tem vaga suficiente para todos trabalharem. Inclusive, essas regalias são questões de dignidade da pessoa humana. Agora, o que seria uma regalia? A pessoa ter direito a água potável em abundância, poder fazer suas necessidades no ambiente de acordo com a dignidade. E ventilação, né? E, às vezes, isso é cerceado dessa pessoa presa. E esse é o erro. E uma questão muito importante é a seguinte. Qualquer pessoa pode ficar presa. Se, eventualmente, algumas pessoas falam até, não, mas bandido tem que ficar preso. O criminoso, se você for pego dirigindo embriagado, você pratica um crime. E se, eventualmente, você não pagar a fiança, ou não for concedida a fiança, você vai ser recolhido lá no estabelecimento penal. Diga-se de passagem, o trânsito é o que empurra um monte de gente para o presídio. Exatamente. Então, o crime é um fenômeno social. Isso tem que ser tratado. Então, o estabelecimento não é uma regalia. Não é celas individuais com televisão, com ar-condicionado. Mas também eu não posso tratar essas pessoas como os verdadeiros animais. Porque aí eu estou tratando de forma irregular e ilegal. Lembrando que esse preso retorna para a sociedade. Exatamente. O preso, eventualmente, será o seu vizinho, o meu vizinho amanhã. Porque, cumprindo a pena, em tese, ele estaria apto a voltar a viver em sociedade. E isso poderá nos acompanhar. Bom, tá. Chegamos aqui. Eu quero agradecer a presença do professor Rodrigo, que veio falar do sistema carcerário aqui da região em Blumenau. Eu agradeço muito a sua vinda aqui. É um prazer e fico à disposição sempre. Obrigado, Rodrigo. Chegamos ao final de mais um Cidadania em Debate, um programa de sindicato Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Quero agradecer aqui, mais uma vez, a presença do professor do curso de Direito, Rodrigo Novelli, que falou sobre o complexo penitenciário em Blumenau e região. Também quero agradecer a você que esteve ligado no nosso programa. A gente volta a se encontrar para um novo assunto na próxima segunda-feira, a partir das 8h30 da noite, aqui pela FURB TV. Tenham todos uma boa noite e uma boa semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri